Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Dá oi, amor! Oi! Amores, adivinha onde eu tô indo? Que eu tô feliz! Adivinha, adivinha, amor? Adivinha? Você já sabe! Tô indo ver as pedras da janela, meus amores. Vem e comprar, né? Decidimos, vamos pôr essas pedras logo na janela E aí depois pôr a janela, né, amor? Depois o próximo passo Bicho marinha! E aí a pintura, né? Decidimos colocar a pedra, a janela, depois a pintura, né, gente? E é isso! Vou levar vocês pra mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo! Vamos lá! Aqui é só madeira, né, amor? Vazos! Chegamos! Chegamos, amor! Ah, eu lembro daqui! Chegamos! Chegamos, meus amores! Nossa, cada pedra é linda, gente! Olha! Vai lá pegar! Esqueceu a máscara, o outro! Tá bom? Olha essa, gente! Que linda! Que linda essa branca, gente! Olha essa daqui que linda também! Eu vou colocar, gente, a mesma que eu coloquei! Aquela cremezinha, sabe? Ah, tem muitos modelos! Nossa, essa aqui, ó! Ó! Essa aqui, ó! Ó a peçona dela grande aqui! Eu amei essa, gente! Essa daqui é linda, ó! E aí, meu amor? Esse aqui... Por quê? É, mas pra quê que a gente quer isso, irmão? Ah, fazer nicho! Mas aqui ele já faz, irmão! É, ele já faz, mas você pode fazer e ficar mais barato! É só, você pegar um... Mandar cortar na medida do nicho, você emenda! Né? É, aí você vai pagar o preço! Aí você vai pagar como segundo a nicho! É? É! Ah, não sei como funciona! Pergunta, é! Olha, gente! Aquele ali também tá lindo, ó! Esse aqui, gente, que eu usei pra fazer minha ilha lá da frente! Eu só não lembro o nome! Ó! Ele tem um pouquinho de cinza, tá vendo? E um pouquinho de tom verde, parece que ele tem! Você vê, assim, um tomzinho verde! Tem muita opção pra lá! Ali os caras ficam trabalhando! Aí estão me levando dessa mesma, amores, ó! Essa mesma! Pra ficar igual a de baixo! Ela aqui também é linda, né, gente? Essa daqui, gente, mil e quinhentos! Um metro! Você acredita? Meu Deus! Muito caro! Amores, finalizamos, né, amor? Agora, mais uma etapinha! Graças a Deus! E pegar a pedra na teça, né, amor? Que ela vai... Aí a gente vem retirar! Pra não pagar a frete, cabe no carro! A gente pegou as medidas de todas as janelas do banheiro e janelas dos quartos, né? A gente vai finalizar tudo de pedra lá! O que ficou alguma coisa de finalizar de pedra é o chão mesmo, né, amor? Se for pouco! E eu acho que vai ter que pôr naquela porta balcão que dá acesso à área de churrasco ali! Mas ali é só quando pôr o piso, essas coisas, né? E aí é isso, amor! Mais uma etapinha! E aí depois eu vou mostrando mais um pouquinho aí pra vocês, tá bom? Beijo e tchau! Lela e as lojas de ferramenta Eu, homem, pra gostar de uma loja de ferramenta Eu ia ali comprar um negocinho, gente Uma paradinha rápida antes de ir pra casa Eu quero passar no outro lugar Eu quero muito, amor, descompar um coqueirinho pra pular na frente, sabe? Perto do lago Eu vou ver se dá pra passar lá Também tô com fome, né? Almocei ainda Se der, eu mostro pra vocês, tá bom? Se não der, eu mostro em outros vídeos aí, não sei A gente não almoçou, já é uma e meia E é isso Enquanto ele tá ali comprando esse negócio que ele quer ali Se der, eu mostro pra vocês, tá bom? Eu e a mãe Olha a mãe aqui Dá oi, mãe Tô numa loja aqui A gente vê curtindo a breakout, gente Enquanto eu tiro aquele plástico lá que já tá rasgando Vou mostrar aqui pra vocês Eu já vi essa pronta, ó E o preço tá bem mais em conta, ó R$79,00 Já pronta Olha como é que ela é E ela é a medida que eu quero Porque eu fui ver pra me comprar Saia R$80,00 Os 5 metros que eu ia pegar E ainda eu tinha que fazer a costura tudo Aí consegui achar aqui depois de andar muito Aí vou levar uma dessa daqui Agora Comprei, meus amores Saindo da loja aqui Isso aí é ruim, mãe Suja tudo, cara Agora eu vou com a mãe ali Que ela quer comprar outras coisas ali pra ela Vamos lá Gente, tamo aqui, ó Olha que lindo, gente Olha o preço R$15,90 Deixa eu procurar aqui Ajudar ela aqui Amores A mãe tá ali me esperando Olha aqui a brusinha Eu peguei pra eles R$15,00 Esse biquíni aqui, ó R$10,00 Aqui na Pernambucana, gente R$10,00 esse Olha que lindo Que lindo Paiasmin E aí a gente já tá indo embora, ó Muito linda essa brusinha, né Tô aqui no caixa agora pra passar Amores, já cheguei em casa Já tô fazendo um cafezinho gostoso Passei na padaria com peipão E vou mostrar aqui o que que eu comprei Pera aí que eu vou virar aqui mostrar pra vocês Olha, amores Que eu comprei, ó O biquíni, ó Que lindo Paiasmin A gente não vai pra nenhum canto Mas como o preço, assim É bom Aí eu já aproveito e pego, sabe Ó, da Frozen, ó R$9,99, ó Muito baratinho Aí esse outro aqui que eu achei lindo Mescradinho que tá usando bastante, né R$10,00 também aqui Até tá notinho R$35,97 Paguei tudo E aqui Amores, comprei essa brusinha aqui, ó R$15,90 Tamanho 12 Olha que linda, gente Branquinha E aí comprei a cortina Brecaut Que eu mostrei lá pra vocês na loja, né R$79,00, ó Ó, ela é assim o modelo, tá vendo? Eu vou colocar lá e mostro pra vocês, tá bom? Olha, meus amores Como ficou a cortina Ficou um pedacinho lá, tá vendo? Liguei o frete aqui pra vocês verem melhor Ó Só tinha essa cor lá na loja, gente Aí é assim, ó Do lado de cá é cinza Ó Ficou muito bom Qualquer coisa eu abaixo um pouco ali, tá vendo? E deixo às vezes só ela É porque eu quis colocar o tecido junto O tecido vai até o chão certinho, tá vendo? E ela ficou um pouquinho mais curta Mas não tem problema não, gente Isso é de menos Ó Ficou top, né? Aí eu coloco Porque essa aqui não é tão bonita, né, gente? Aí eu coloquei essa pra ficar mais, ó Ficou muito bom Agora sim, tirei aquele saco lá De obra lá Oi, meus amores Já tá mais de noite, gente Já é nove e pouquinho Eu inventei de fazer dois bolos Eu vou fazer o bolo mole Que a mãe ama Ela ama tomar café Então eu vou fazer pra ela Que ela não é muito chegada em pão assim Ficar comendo E vou fazer esse bolo Que eu tinha comprado aqui Sabe quando você olha no mercado e gosta? É assim, filha, com vontade? Aí eu vou fazer esse aqui Eu não sou acostumada a comprar bolo de caixinha É muito raro eu comprar Mas aí eu fiquei com vontade De comer esse bolinho de fubá Decidi comprar Comprei uma caixinha Aí eu vou fazer dois bolos E vou mostrar aqui pra vocês Então vamos lá Amores, vamos lá Vamos começar Eu vou fazer aqui mesmo Não vou nem usar o litificador Gente Eu ia usar o litificador Mas não tem necessidade não A massa já vem pronta É Vou pegar a pasta aqui pra cortar É bom suster esse bolinho De vez em quando em casa Que sova, né gente? Joguei a massa Três ovos Agora vamos colocar o leite Meus amores Tá pedindo 150ml de leite Eu vou usar esse aqui Porque a mãe Ixi, derramei A mãe não gosta do leite Tirado direto da vaca Sabe? Ela acha o gosto muito forte Aí eu vou fazer assim pra ela 150ml E 200ml Nossa, é muito óleo Vou pôr só 150ml Gente Meu Deus É óleo, viu? Não gostei desse bolo não Coloquei 150ml Tá pedindo 200ml Mas achei muito Só isso meus amores Agora eu vou Eu vou Misturar bem aqui E Bater com o fulho Tá bom? E esse Daqui a pouco eu volto Quando ficar com essa massinha aqui Já Certinho aqui no ponto Amores, ó Tá pronto O que que eu vou acrescentar? Vou acrescentar um pacotinho De coco Esse é o Úmido e adoçado Tá bom? Eu gosto, gente Fulbar com coco Ó Vou misturar aqui E é isso Agora eu peguei essa forminha aqui Redonda E já vou colocar o primeiro Bolinho Aqui E é isso E é isso Aí eu vou Já fazer o outro bolo Já vou fazer o outro bolo Já mostro pra vocês E fazer o chocolatinho quente Que o Vilela me pediu Amores, vamos começar Vou usar a mesma vasilha aqui Tá bom? A gente vai usar Uma caixinha de leite condensado Vocês podem usar, gente O Pode usar Se vocês quiserem O açúcar Só que eu gosto Do leite condensado Que dá um gostinho Sabe? Acho que fica bem melhor Latinha de leite condensado É Um copo de açúcar Um copo de açúcar Um copo de leite Um copo de leite Um copo de farinha de trigo A gente colocou Só um copo de açúcar Porque o leite condensado Gente, já é doce Sabe? Xiii, coloquei demais Quanto copo de leite condensado? Um copo de farinha de trigo E Agora a gente vai colocar Três ovos Três Quatro ovos Um Henrique Dois Três Noventa De leite Três Meus amores Agora a gente vai Três Próximo ingrediente É Manteiga Três colheres De Manteiga Amores Quatro colheres De leite Vai ser toda Essa manteiga Aqui Que a gente vai Utilizando Pronto Usar logo tudo Três colheres De manteiga Esse é os ingredientes Amores Agora a gente vai misturar Ou você pode misturar Na mão Com fuê Ou você pode misturar No litificador Então daqui a pouco Eu volto Amores Fui Voltei Amores Já tô esquentando O leitinho Do vilé Ali Antes que ele me cobra E agora Gente Ó Ixi Melei ali Agora é só Jogar aqui Não vai Gente Fermento Esse bolo Onde vocês perguntam Pathy Vai fermento Que as vezes Eu passo a receita Pra vocês Lá no Instagram E aí Vocês perguntam Pra mim Né Eu falo Não Amores Não vai Fermento Esse bolo Esse bolo É gostoso Vocês fazerem Assim um dia Pro outro Sabe Ele fica Essa camadinha Que vai ficar Marronzinho Molhadinho Parece um Meio um leite Condestado Assim por cima Fica maravilhoso Agora Vou levar Pro forno Gente Os dois bolinhos Estão aqui Agora Vou levar Pro forno E daqui a pouco Vocês vão ver Esses bolos Lindo Maravilhoso E bonito Vamos lá Tchau Moriscozinha Limpa Ó Falta guardar Aquela loucinha Tudo arrumadinho Vou mostrar aqui Pra vocês Ó O bolo Falei que ia ficar Bonito Né Mas ficou Meio tortinho Sabe por que Gente Não sei Acho que é Mofogão Ó Olha que delícia Gente Bem fofinho Ficou muito Bom Ó Bem fofinho E O outro Tá aqui Tá até Famaçando Aqui O outro Eu não vou cortar Não Parece que tá Meio escuro Aqui pra vocês Mas não tá Queimado Não Gente É porque aqui Na foto Parece que tá Meio escuro Deixa eu ver Se é o frete Pera aí Aí Melhorou Tá vendo Que não tá Queimado Melhorou Gente Ó Então um bolinho Pra tomar café Da manhã Um E o outro Bolinho Aqui Muito bom Também Ó Bem fofinho Gente Ó Agora eu tenho Que achar Uma tampa Pra cobrir Esse daqui E é isso Só vou guardar Essa lucinha Aqui E deitar Gente A casa tá Tudo arrumadinho Arrumei tudo Arrumei a mesa Ali O sofá Isso aqui Eu vou subir Ó Tinha arrumado Aqui Já estão Deitados Aqui Agora Ó E é isso Vou ver se eu Acho a tampa Pra colocar No bolo Aqui Amanhã Tudo limpinho Amanhã Só fazer café Uma eternidade Depois Bom dia Bom dia Meus amores Já isso é meu Do dia Aqui Vou mostrar Pra vocês Um pouquinho Ali do serviço Dos homens Eu tô Tomando um cafezinho Com bolinho Um cafezinho preto E vendo essa vista Maravilhosa Gente Você é um pouquinho Pra vocês E é isso Vou terminar De tomar café E mostro pra vocês Pra si Amores Consigo falar Com vocês Amores Coloquei o óculos Que eu não tô Axergando nada Ai Não só não consigo Abrir o olho Deixa eu mostrar Os gols ali Que já tá berrando Ali já E aí Vai ou não vai Esse serviço aí Tá duro Eu tô vendo aí Que o negócio Tá duro Tá meio duro Ai Tô escorregando Com a meia Explica aí O que você tá fazendo Nós vamos Vai amor Abrir aqui Pra fazer uma parede Pra segurar o barranco Pra segurar o barranco Tipo isso mesmo Né amor Mourinho de arrema Vai fazer o morinho Lembra gente Que eu já cheguei Comentário Vai ter o morinho Assim E é isso Depois tem que pegar Nesse aqui Pra fechar Essa parede Tem muita coisa Gente É É As pedras Né Que eu falei Pra vocês Que eu comprei Vou pôr a janela Rebocar tudinho Aí vou pintar Por fora Que tá precisando Senão Vai ficando preto Assim Tá vendo Aí vai ficando feio Vai estragando muito O rebuco Então tem que pintar Logo a casa Por fora Tá gente Outra coisa Que eu vou falar Pra vocês Tem gente que falou assim Paty Coloca logo O piso Da casa Gente Você tem que Falar com vocês Vocês falaram assim Paty Coloca o piso Na casa Gente Não tem condição De colocar o piso Na casa Eu queria Só que O piso Agora é muito caro Primeiro Piso é caro Eita Isso caiu Um pedação Lá Quase foi No pé Do morro Você pensava Ter visto O morro pulando Amor Voltando aqui Meus amores Aí Você está falando Pra me colocar o piso Gente Primeiro O piso é caro Nós não temos condição Ainda de pôr o piso Porque a gente Está fazendo As contas Pra pôr o piso Tudo ali na área De baixo Vai ficar em torno De 12 mil Amor Muito caro E não dá pra ficar Comprando tipo Picado Porque o piso Muda a cor Às vezes Às vezes Nós vamos pegar Na outra remessa O mesmo piso ali Mas já deu uma mudada Entendeu Porque o piso Vai na cozinha Na Na casa toda Ali embaixo Menos que na área De serviço Eu não sei Mas Praticamente Na casa inteira Eu quero colocar O mesmo piso Até acho que Na hora de De Lavanderia Às vezes eu coloco O mesmo piso Também Quando a gente Fez as contas Acho que Sem a área De serviço Tinha ficado isso E os pisos Que eu escolhi Gente É piso de 100 reais 120 Que é aqueles pisos É o grandão Que eu quero pôr Sabe É nessa faixa de peso Não é aqueles pisos De 200 e pouco Não Se tem uns pisos De 270 De 200 Né Caro né Esses pisos De 80 90 É ter que encontrar Uma promoção boa Se a gente encontrar Uma promoção boa E aí Quem sabe Muito caro E outra coisa Não tem como Colocar piso agora Gente Se eu não terminei Nem o teto da casa O jeito Como é que eu vou Colocar piso Sem ter terminado O teto da casa E depois vai vir Aqueles andames Tudo pros caras Trabalharem E vai arriscar o piso Não tem condição Então é por etapa Amores A gente tá aí De acordo Com o nosso dinheiro E E fazendo passo a passo Né Também Pra não ficar endividado Aí Depois A gente não consegue Pagar as contas Né Então a gente tá Indo aos pouquinhos Mesmo Quando a gente vai Fazendo A gente faz Nós mesmos E economiza Bastante O amor ali Sempre tá aqui Pra ajudar E é assim Que a gente vai Terminar a nossa Casinha Se Deus quiser Tá bom Amores Eu quis falar um pouquinho Que vocês Estavam ouvindo as mensagens Outra coisa Que vocês falaram Pátio Coloca primeiro A janela Antes da pintura Essa Essa dica é boa O moço até falou Faz a janela Primeira Depois coloca Né amor É o desespero É o desespero É que a pintura Tinha tinta aqui Mas a verdade Essa tinta Que tem aqui É protetora Né amor Depois que tem Que comprar tinta Pra pintar Então O moço Falou Que tá Quatrocentos Pau Latão De tinta Vixe Maria Do céu Aí já é um gasto No mínimo Tem que ser Duas ou três Sei lá Pra pintar aqui fora É tudo É muito gasto Gente Então Eu espero Que vocês tenham Um pouquinho de paciência As coisas Vai sair De acordo Que a gente A nossa Condição Tá bom E aí Eu sempre vou mostrar O nosso dia a dia Aqui Tá bom É Outra coisa A cor da casa Que vocês perguntam muito O beiral Em volta Vai ser branco E E o teto Cinza O teto A parede cinza Ó O beiral Branco O beiral Cadê o beiral Esse aqui Ó De cima Tá vendo Tudo branquinho E aqui Cinza E eu vou colocar O revestimento mesmo Tá gente Ali na fachada Na frente Eu escolhi O Vilela Que é muito De madeira Então a gente Vai colocar O revestimento Na frente Olha a fachada De Porcelanato Imitando madeira Tá bom E é isso Amores Vamos lá Já falei demais Né Beijo Daqui a pouco Eu volto mais um pouquinho Aí Deixa eu mostrar Os gols Pra eles Que que vocês Estão tirando Ainda Falam Que eu falo Demais Chama 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 Nois Go 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 Elogio Menino Agora que eu Tô sabendo Gente Abestada Gente Zica É Tipo Aquela pessoa É muito Abestada Aí você fala que ele é guó, tipo assim. O que? Era guó. Tudo guó. Ó, amor, eles estão colocando isopor naquela casa ali, ó. Pra bater a segunda laje ali, ó. Olha lá. Gente, tá construindo ali na frente, do lado da Bia. Vou mostrar pra vocês. Mais uma casa aí pra gente ficar vigiando. Xeretando. Tomando conta da vida do vizinho. A mãe ali, ó, tomando café. Aí, gente, a gente já encomendou as pedras. Vai chegar terça-feira. O Vilela vai estar lá. E aí a gente vai partir pras ver as janelas. Pesquisar, né, amor? Pesquisar bastante aí nas lojas pra ver o melhor preço. Se ficar caro, quem vai fazer essa janela é o Vilela. Já vou logo falando. Vou comprar os vidros, o material e você vai fazer, amor. É, gente, mão de obra aqui. Graças a Deus eu tenho em casa. Olha lá a minha mão de obra. Olha lá os dois. Só falta o dinheiro pra comprar os material. O povo aqui tá dando baile muito novinho por aí. Eita! Os velhinhos aqui, Tatá? Em todos os sentidos. Eixi! A mãe não divulga, não? Vocês são todos sem vergonha, viu? Estão se achando, gente, hein? Em todos os sentidos. Vilela copou ferro, gente. Cadê os ferros, amor? Os ferros você tirou do carro? Vixe, copou os ferros pra amarrar aqui, assim, ó. Então, meus amores, vou encerrar esse vídeo por aqui que esse vídeo ficou muito longo. No próximo vídeo, vocês vão ver a finalização daqui. O nosso milho, a nossa fogueirinha que a gente vai fazer milho assado. eu vou mostrar um pouquinho pra vocês no nosso dia, tá bom? E mostrar aqui depois, ó. Tá bom? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Me segue no Instagram que eu já deixo o link aí pra vocês irem mais fácil. Mas é Pathy Martins só bem lá, tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!